Eu não sei se essas pessoas vivem uma vida comum, em seus próprios interesses, quando Cristo diz que somos um. Aí ela diz assim ó, nem todo sorriso é amor, nem todo abraço é perdão. O amor é um sentimento, outro igual nunca se viu, o amor não é pisar em quem caiu, o amor é nova chance dar, o amor é recomeçar. Infelizmente essas pessoas que não sabem o que é amar, tem tornado essa palavra tão vulgar, tem tornado essa palavra tão vulgar. Forte né gente? Mas o amor é justamente isso, o amor, eu vou dizer mais que um sentimento, o amor é uma decisão. Foi isso, como bem leu a nossa pastora, a gente nem conversou, mas a comunhão é boa né? Eu gosto disso, quando o Espírito Santo dirige o culto, dirige a reunião, a comunhão é assim. O amor dele é tão grande, é tão imenso, que o escritor não teve palavra para descrever o tamanho do amor de Deus por mim. Ele usou um tal, de tal maneira, porque não tem profundidade, não tem altura, não tem longevidade, não tem tamanho que expressa o tamanho do amor de Deus por mim. A ponto de ele dar o seu bem mais precioso. Quantos são pais aqui? Acho que a maioria do que estão aqui, exceto meus adolescentes, são pais. Mas, aquele que é pai sabe qual é a dificuldade de alguém entregar o filho, principalmente para gente ruim, não era para gente boa não. Né? Era gente que estava negando o seu filho, negando quem ele era, negando, não querendo receber o amor. E foi para essas pessoas que Deus amou, por quê? Porque ele amou a sua criação. E ele disse, eu não quero mais que seja a criação, agora eu quero que vocês sejam meus filhos. Então, em Jesus, eu adoto vocês através do sacrifício dele, e aquilo que foi quebrado lá no Éden, que foi desligado, e que a gente tentou através de todos os sacrifícios, através de todos os profetas, todos os sacerdotes, até Jesus, ei, não precisa mais. O cordeiro não precisará mais ser imolado, porque o cordeiro de Deus, por isso ele é chamado de cordeiro de Deus, Ele vai fazer o sacrifício único por mim e por você. Pensa, você ter perdão dos pecados uma vez ao ano, quando você ia ao templo levar a pomba ou o cordeiro para morrer no seu lugar. E fazendo o tour ali no templo de Salomão, eu aprendi uma coisa muito preciosa, que fez eu entender o valor ainda real desse sacrifício. Eu não sabia disso. Mas, quando o povo levava o cordeiro para ser sacrificado, eu achava que era o sacerdote que matava. Ele não, ele recebia o cordeiro, mas quem matava era ele. E você não podia matar de olhinho fechado, não. Você tinha que matar o cordeiro olhando nos olhos dele. E era o cordeirinho, sabe, branquinho, purinho, perfeito, melhor filho da ovelhinha. Você tinha que matá-lo e molá-lo, olhando nos olhos dele, para você entender qual era o preço que um inocente estava pagando pelos teus pecados. E é isso que nós vimos em Jesus. Foi isso que Ele fez por mim e por você. Para que eu e você tivéssemos vida. Ele não foi morto, Ele não foi entregue, Ele não foi pego, ninguém prendeu Jesus. Porque se Ele quisesse, nenhum homem na terra teria esse poder. Mas Ele se entregou, Ele se deu sem pecado, puro, inculpável, para que eu e você tivéssemos vida. E isso é precioso, tudo isso por amor. Porque Ele queria o céu para você. Porque Ele queria o céu para a sua vida e queria que você voltasse à comunhão com o Pai. E hoje, esse livre acesso que você tem ao coração de Deus, muitas das vezes nos passa desvercebido o valor que temos. De podermos achegar a Deus a qualquer hora. Mas eram poucos homens que recebiam o Espírito Santo de Deus. Até Jesus, profetas, alguns homens, reis, recebiam a presença de Deus. Mas hoje nós temos o Espírito Santo que vive em nós, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Valorize isso, querido, porque vai chegar dias em que o Senhor virá buscar a sua noiva. E se eu e você subirmos e nós subiremos para a glória de Deus, essa terra não terá mais o Espírito Santo de Deus. Aquele que te guia, aquela voz atrás de você, como diz lá em Isaías 30, quer você segue para a direita, quer para a esquerda. Uma voz atrás de você, Ele dirá, segue, este é o caminho. Essa voz é o Espírito Santo que está em você, que habita em você, através do sacrifício do Filho na cruz do Calvário. Isso é precioso. E tudo isso por amor. Abra sua Bíblia, Marcos 3. Eu vou orar por você, Marcos 3, a partir do verso 13. Amor que transforma as vidas, é a nossa série de mensagens. O tema da minha mensagem hoje é, o amor transforma pessoas comuns em pessoas relevantes. Diga aí para o seu irmão, o amor transforma pessoas comuns em pessoas relevantes. Mas deixa eu te dizer um segredo, para Deus ninguém é comum. Para Deus todos nós somos relevantes. Nós somos comuns à luz do mundo. Nós somos comuns, talvez, à luz daquele que se acha maior ou melhor do que nós. Mas aos olhos de Deus, aquele que vê só a alma entre nós, nós temos o mesmo peso, o mesmo valor. Não importa quem você seja. Não importa se você está no reino ou se você está na sarjeta. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Não importa se você é bonito ou se você é filho. Não. Ele vê os seus filhos e para ele todos nós somos relevantes. Mas ele transforma. Aqueles a quem o mundo designou como comuns. A quem o mundo disse, daí não pode sair nada. Mas ele diz, ei, eu vou mostrar para você que todo aquele que eu escolho é relevante para mim. Amém? Marcos 3, do 13 ao 15. Pai, obrigada por essa manhã de bênção. Eu sinto a tua presença aqui. E eu quero trazer a memória dos meus irmãos isso, essa verdade. O mundo pode nos caracterizar como comuns, mas o Senhor diz que nós somos relevantes. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. E o Senhor nos atraiu para ti. O Senhor convidou-nos carinhosamente em amor. E nós dissemos, sim, Senhor. Aceitamos o chamado. Aceitamos, Senhor Jesus Cristo, o teu amor por nós. E nós o seguimos, porque cremos na verdade do Evangelho da cruz. E nós queremos, Senhor, derramar sobre este amado irmão que veio a tua casa para ouvir a sua mensagem. Este amado irmão que está em casa. Ah, Pai, esse amor nos transforma, muda a nossa história, muda a nossa realidade. Porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tudo isso porque nos ama. Em o santo nome de Jesus. Digam? Amém. Marcos 3, do 13 ao 15. Vai dizer assim, coloca pra mim na tela, meus queridos. Leia comigo. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Preste bem atenção no grifo aí da pastora. Chamou a si aqueles que ele quis. Os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele. E os enviasse a pregar e tivessem autoridade. Autoridade para expulsar demônios. Deus deu autoridade. Chamou doze. Doze que aos olhos do mundo eram comuns. Doze, ele não foi a um seminário judaico. Ele não foi a sinagoga. Ele não procurou entre os sacerdotes. Não. Ele foi aos comuns. Foi entre os pescadores. Foi, chamou um homem que colhia tributos. Um rejeitado entre tantos. Porque aquele que cobrava impostos não era muito bem quisto. Esse era Mateus. E ele não era muito querido entre os outros. Mas Jesus olhou para ele. E viu relevância na vida daquele homem. Aquele que os outros rejeitaram. Ele disse, não. Eu quero você. Eu quero você ao meu lado. Que você aprenda comigo. Escolheu até mesmo um ladrão para estar com ele. Depois Judas se tornou um. Mas era um homem também que precisava aprender ao lado do Senhor Jesus. Pena que não conseguiu aprender muito com o Senhor. Andou diante do grande mestre. Caminhou com ele e não aprendeu muita coisa. E às vezes tem muita gente assim. Caminha, segue Jesus de perto. Mas não consegue ter a vida transformada. Porque não quer. Porque não deixa. Nós vemos muitos pescadores ao lado de Jesus. Ele chama a Pedro. Chama João, André. Todos esses pescadores também. Tiago, se não me engano. Era também pescador. Chama estes homens que aos olhos dos outros. Comuns. E faz deles grandes homens extraordinários na sua obra. Ele chamou a minha você. Não foi assim? Deus sempre escolhe pessoas comuns. Mas nós somos mais que incomuns. Vira para o seu irmão e diga assim. Eu não sou só comum. Diga para ele. Eu sou improvável. Olha, é pior que comum, gente? Como assim? Vamos nos lembrar. Vamos pensar como nós éramos quando nós fomos chamados. Eu sempre achei que não sobraria nada para a quinta filha do homem, né? Eu falei para... Eu falei, gente, um já estava encaminhado para o jogo de futebol. O outro já estava trabalhando ao lado do pai, que era o meu irmão Marcos. Renata já cantava mil e anos. Raquel já estava do lado dela cantando, declamando e crescendo. Eu falei, vai sobrar alguma coisa para mim, papai? Será que o senhor tem chamado para a vida e o senhor fala, eu escolho? Aonde eu quero? Tenho para os quatro? Tenho para cinco. Eu não tenho filho preferidos? Eu escolho quem eu quero na hora que eu quero e designo cada um para uma função. E nós somos cinco em casa e cada um temperamento, cada um ministério. E isso é Deus e a sua diversidade trabalhando por meio do seu povo. E você? Como foi quando Jesus te salvou? Não é lindo você lembrar de como ele te escolheu? Tá aqui uma, Priscila. Quantos irmãos você tem, minha gatinha? Quanto? Quã? Não. Lá da sua família de Goiás são quatro. Entre cinco, uma missionária presbiteriana foi até o Goiás, que foi sua mãe. Escolheu ela dentre cinco irmãos e trouxe para perto de si. Priscilona. Agora se torna filha do coração. Como é o nome da mamãe? Nedina. Beijo. Vó do Mateus. E aí, ó, uma grande missionária abençoada, traz para perto de si, coloca Jesus naquele coração, faz dela uma mulher de Deus. Como é que foi quando te chamou? Você lembra a pessoa que te ganhou para Jesus, minha pastora? Colega de faculdade. Colega de faculdade. Pessoa comum. Uma pessoa comum que se tornou extraordinária na vida dela. Uma pessoa comum alcançou a vida do meu pai, que nos trouxe até aqui. Eu não sei nem o nome dela, mas eu creio que ela não é comum aos olhos de Deus. Ela é relevante para a obra que o Senhor queria realizar na vida do Leonel, na vida da Nádia, na vida da Raquel, na vida, na sua vida que foi alcançada através da vida do pastor Sebastião. Como foi o dia que você encontrou Jesus? Quem foi que falou do amor de Deus para você? Não existe comuns, querida. Aos olhos do mundo podemos ser comuns. Nós, mas nós éramos mais que isso, nós éramos improváveis. Quem diria que eu hoje estaria aqui? Quem diria que daquele lugar, que olha, aquele homem que estava no monturo, que um dia não tinha nada, que um dia achou que eu vou morrer nessa situação, Deus foi lá e disse não. Eu te chamo, eu te escolho, eu te levanto, eu mudo a sua história. Lembra desse dia, tio Vito, quando Jesus te chamou? Lembra? Eu gosto daquela canção, a gente é bleiana, a gente lembra dessas coisas, eu lembro que a canção dizia assim, foi numa segunda que Jesus tocou-me, foi numa segunda que Jesus, aí o povo levantava, quem foi encontrado na segunda-feira levantava, João, e cantava assim feliz, foi numa segunda, eu não lembrava que dia que eu tinha sido encontrado, aí eu levantava todo dia, foi numa terça que Jesus tocou-me, foi numa terça, você lembra outro dia? Que Jesus tocou-me, foi numa terça, que Jesus tocou-me, eu sei que foi a mão do Senhor. Pouco me importa o dia, importa que Ele me tocou, eu disse sim, ó Senhor, e Ele está vivendo na minha vida e na sua vida. Mas se a gente olhar para a nossa realidade, nós olhamos quem sou eu para o Senhor me escolher? Quem éramos nós para que Ele nos chamasse? E eu louvo a Deus que Ele não foi conferir o meu saldo para me escolher, Ele não olhou para a minha situação nem para a minha realidade para me escolher, não, mas Ele consultou o seu sangue e Ele diz, ela é preciosa para mim, eu vou chamá-la, eu vou levantá-la e vou fazer dela um instrumento nas minhas mãos. Não é um privilégio ter sido escolhido pelo Senhor, querido? Ter sido chamado, entretanto, milhares e milhares, você ouviu a palavra desse Evangelho e disse sim para Ele e Ele transformou a sua vida. Quem era você antes de Jesus? Quem era você, tio Vito, antes de Jesus? Meu Deus, quem eu era antes de Jesus se não fosse o amor de Deus, se não fosse a graça transformadora de Jesus? Eu não sei o que seria da minha vida, mas fique tranquilo, querido. Deus, você acha, talvez olhou para si e pensou, meu Deus, que capacidade eu tenho, ei? Ele não escolhe capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. Olha o que diz a palavra dEle em 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo. Olha lá, por quê? Por isso, por amor de Cristo. Olha que Paulo confessa, que coisa mais linda. Ele se alegra, regozijo-me no quê? Nas fraquezas, no quê? Nos insultos, nas necessidades. Ele não falou de riqueza, ele não falou que se alegrava porque dormia num colchão gostoso, ele não falou que se alegrava, não, ele falou que se alegrava no quê? Nas fraquezas, nos insultos que ele sofria por amor a Cristo, nas necessidades que ele padeceu, nas perseguições, nas angústias. Quem é que se alegra na angústia, gente? Só quem ama Jesus. Só quem segue Jesus, conhece Jesus, sabe que até na angústia Deus trabalha para o nosso bem. Que Ele está nos ensinando coisas valiosas. E Ele diz lá, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí o que você é? Eu sou forte. Porque quem é com você? O Senhor Jesus está contigo. O que é forte, o que é poderoso, está com você. Deus te aperfeiçoa. Ele não precisa de poderosos. Ele quer usar você. Ele chamou você. E chamado, querido, é estar em lugares que você nunca pensou em estar. Eu olho para uma história que está lá em 2 Samuel, capítulo 20, conta a história de uma mulher que não se sabe nem o nome dela, mas talvez na sua Bíblia apareça assim, a mulher sábia de Abel Bet-Maca. Olha que bonito esse nome dessa cidade, né? E a história conta que essa mulher morava nessa cidade, e naquele tempo, um homem se levantou contra Davi chamado Seba, ele era filho de Bicri, ele era um desordeiro, e gritou entre os povos de Israel, ei, vamos embora, vamos abandonar Davi, quem é esse filho de Gessé? E ó, vamos embora. E não é que teve uma galera que seguiu o cara? Muita gente de Israel seguiu a esse desordeiro, esse que estava abandonando o rei aí, e ele foi embora e se escondeu nessa cidade que era a mãe de Israel, chamado Abel Bet-Maca. Seba se escondeu lá, e então Davi disse a Joab, vá atrás de Seba, pegue ele e persiga, para que ele não se levante contra nós, como um absalão. E então Joab foi atrás daquele homem, e a Bíblia diz que ele cercou aquela cidade, chamada Abel Bet-Maca, e eles levantaram uma rampa contra os seus muros, e já estavam prestes a invadir, e havia declarado que ia matar toda aquela cidade, para capturar aquele homem. E ninguém se manifestou. Tantos homens naquela cidade, tantas pessoas célebres, talvez juízes, talvez doutores, talvez sacerdotes, e a Bíblia diz que diante do terror, diante do medo, diante de uma situação difícil, ninguém se manifestou. Aí uma pessoa comum, que confiava num Deus extraordinário, se levantou em salvação daquele povo. Ela foi até os muros e gritou, Joab, você pode me ouvir? E Joab atentamente falou, posso? Então se aproxime do muro, que eu vou conversar com você. E Joab conversou, ele falou assim, olha, essa cidade era referência em Israel. Todos que buscavam conselhos, viam Abel para se aconselhar, e tinham soluções para os seus problemas. Agora, por causa de um homem, você vai eliminar uma cidade que é mãe em Israel, e Joab, diante daquela situação, e vendo uma mulher, ei, não é mais uma mulher comum. Não se sabe nem o nome dela. Mas ele, diante disso, eu, eu, fazer isso contra o meu Deus? Jamais. E ela falou assim, ele falou, o que eu posso fazer então para salvar essa cidade? E ela deu a ideia, eu vou lançar a cabeça de Seba pelo muro, e você vai livrar a cidade. Então as pessoas daquela cidade, depois da palavra daquela mulher, se reuniram, degularam aquele homem que havia se revoltado, pecado contra o rei. E toda uma cidade, não só a cidade, mas até as pessoas que acompanharam o Seba, tiveram livramento, porque uma mulher comum, cheia de sabedoria, de graça, comum para os homens, relevante para Deus, se levantou, e trouxe salvação para toda uma cidade. Ei, quem é você lá no seu trabalho? Quem é você no meio da sua família? Talvez você pense, ah, pastor, eu sou o único cristão na minha casa. Ei, é tudo o que eles precisam, um cristão. Porque por meio de um único homem, Josué, toda a humanidade, teve salvação. Porque um homem que buscava Deus no seu tempo, teve sonhos e visões, preparou salvação, guardou alimento, e salvou a humanidade. Porque confiou no sonho que Deus havia lhe dado. Deus não precisa de muitos, precisa de um comum, que confie no seu grande nome, e ele se tornará relevante relevante para Deus. Deus precisa de você, querido, que você, diante dos desafios, das adversidades, das pandemias, que você seja uma torre forte, de sabedoria, e que o mundo encontre em você solução, conselho, referência, daquele que confia no Senhor, e que não teme, diante das tribulações. Ei, ele não precisa de poderosos. Ele aperfeiçoa os filhos que ele chama. Ele aperfeiçoa você e a mim. Se ele chamar a mim e a você, ele te aperfeiçoará. E isso eu aprendo o quê? Que pessoas comuns, número um, pessoas comuns se tornam relevantes porque estão mais focadas na solução do que na emoção. Esse é o relevante. Ele ouve a má notícia, mas ele não se esconde, como muitos fizeram naquela cidade. Ele ouve os rumores, ele não se atemoriza, mas ele foca em solucionar a questão. O que eu posso fazer? Em vez de reclamar, eu vou orar. Em vez de correr do perigo, em vez de me amedrontar, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu vou ao autor do amor e vou me comunicar com ele e buscar nele a força, a graça, porque se eu estiver fraco, eu sei que ele é a força que eu preciso. Se eu estiver temeroso, o amor dele, ele é todo amor. A palavra diz que Deus é amor e o amor lança fora todo medo. Então quem é que lança fora o medo? Deus. Lança fora todo o medo. Não se acovarde diante das realidades, não se atemorize diante das má notícias, mas se levante. Ei, podem até dizer que você é comum, mas diante de Deus, você é um homem relevante, uma mulher relevante, que fará a diferença no meio da sua geração, onde quer que a planta dos seus pés estejam. Você crê nisso? Quantos relevantes nós temos aqui essa manhã? Eu creio. E a segunda coisa que eu aprendo com essa história é que pessoas comuns se tornam relevantes porque são coerentes. E o que é ser coerente? Tem muita gente querendo transformar o mundo, mas não transformou ainda o seu próprio mundo. Quer pregar mudança para os outros quando ela mesma ainda não mudou. É como a conversa entre dois fumantes, né? Um diz assim, rapaz, você precisa largar isso que você vai morrer. E o outro olha para ele e fala, é mesmo? Tem certeza? Eu preciso ter coerência. Não adianta eu querer transformar o mundo quando eu não fui transformado. Não há eu querer mudar uma coisa quando eu mesmo não mudei em relação às coisas que me cercam. eu vim para Cristo aceitei o seu amor mas não aceito as mudanças que ele quer operar em mim não vai funcionar. Eu tenho que viver de acordo com o que a sua santa palavra nos diz. Eu tenho que ser coerente porque se eu digo que eu sou cristão eu tenho que andar como Cristo andou. Porque o que é ser cristão? É ser semelhante a Cristo. Ser igual. Ser amoroso. ser misericordioso. Ser cheio de boas obras e ter a palavra da salvação que leva o homem para o céu. A minha vida tem que pregar o que eu acredito. Porque se eu não fizer assim eu estou sendo incoerente. As pessoas nunca verão em mim um testemunho da verdade se eu não andar segundo aquilo que essa palavra designou para eu e você vivermos. Quer ser relevante? Seja coerente. Seja a Bíblia que os outros precisam ler. Seja a palavra de Deus ambulante. Seja a personificação de Cristo. Ser discípulo é estar coberto da poeira dos pés do seu mestre. Isto que é ser discípulo. você anda tão colado que a poeira que ele faz com o pé dele fica toda em você. É assim que a gente tem que andar com Jesus. Estar tão colado nele, andar tanto com ele, conhecer tanto sobre ele que as pessoas não sabem designar. Se eu sou a Nádia eu sou seu Cristo na vida dela. Falarem de você como falavam de Estevão. Toda referência que você vê de Estevão na Bíblia é dizendo Estevão homem cheio do Espírito Santo de Deus. O que estão dizendo a teu respeito é coerente com o Evangelho que você vive que você diz pregar o que falam sobre você tem a ver com aquilo que você tem vivido na palavra de Deus? Seja coerente e você será relevante. Mais do que encontrar com Deus para que ele me use eu quero me encontrar com ele para ser transformado. Que você faça essa oração essa manhã. Senhor eu não quero encontrar contigo só para o Senhor me usar. Não eu quero me encontrar contigo para ser transformado. Porque antes de Deus usar um ninguém ele transforma pelo seu amor ele em alguém. E eu só sei quem eu sou quando eu conheço aquele que me criou. Quem me fez me deu uma identidade. a minha identidade está no Senhor. Ele é a minha referência e tem que ser a sua também. Ele é o caminho a verdade e a vida. Quer conhecer? Anda no caminho da tua palavra. Quer conhecê-lo? Anda em verdade. E você será cheio da vida de Cristo. É isso que ele quer para nós. Porque o evangelho é mais que doutrina. Evangelho é transformação. Quantos foram alcançados por esse evangelho de Cristo? Uh! Isso aí Duda! Eu fui alcançada por esse amor. Esse amor transformou a minha história. Esse amor transforma a sua história. Eu me lembro quando o papai esteve pregando na cidade do Rio Grande do Sul já vou exterminar essa mensagem para nós searmos. E no meio daquela multidão havia uma mulher comum rejeitada pela sociedade. Ela era moradora de rua vivia à margem ninguém queria saber daquela mulher. E naquela tarde na praça meu pai ministrou a palavra de Deus e ela foi a primeira pessoa que ergueu a mão entregando a sua vida a Jesus. E papai ainda pregando pôde ouvir algumas pessoas dizendo atrás dele ah ele não conhece essa mulher. Isso aí é fogo de palha. Não vai dar em nada. Mas papai cria nesse amor que transformava. E naquela tarde ele orou por aquela mulher e sentiu a presença de Deus na vida daquela mulher. E orou por aquela mulher chorava tremendamente e foi embora. Oito meses depois ele foi convidado novamente por aquela igreja para ministrar. E quando ele chega com o carro na porta da igreja uma senhora muito bem trajada muito bem vestida vem recebê-lo. E quando aquela moça se apresenta a papai ele diz pastor com todo respeito posso abraçá-lo? lembra quem eu sou e ele olhou aquela moça bem trajada bem vestida cuidada ali uma senhora já e ele disse não querida infelizmente a gente viaja tanto anda por tantos lugares eu não consigo te reconhecer então ela falou assim então vem aqui até a esquina pastor e ele foi com ela assim eu lembro daquela praça ele disse eu me lembro e ela disse você lembra da mulher que aceitou jesus na sua mensagem aquela tarde sim uma moradora de rua sim pois é pastor aquela mulher sou eu e ele disse você ele disse sou eu mas essa não é a única benção que eu tenho que te contar não pastor me segue vem comigo pastor tá vendo aquele moço lá em cima no púlpito do lado do pastor do lado do pastor sim um homem ali de terno bem trajado sim estou vendo quem é esse homem ela falou esse homem é meu marido mas ele já era salvo já estava na igreja não pastor ele era pior que eu vivia mais nos bares mais caído mais coisa a gente tinha um pequeno barraco terrível na favela e ele vivia embriagado terrível pastor só faz oito meses ele foi aceitou jesus foi batizado com o espírito santo e o senhor já tem usado ele na casa do senhor ele disse meu deus minha filha que benção não pastor mas não parou por aí não tem mais olha aqui pro coraó da jovem está vendo aquelas duas moças ali bem trajadas estou vendo quem são elas são minhas filhas também já eram da igreja não pastor eram prostitutas nessa cidade meninas largadas ninguém queria saber dela mas pastor só oito meses pastor jesus entrou na vida delas elas aceitaram jesus e a vida está transformada mas deixa eu completar pastor vem aqui está vendo essa casa bonita aqui na cidade pastor essa casa linda estou vendo pastor eu morava num barraco caído terrível mais entrava água dentro do que fora quando chovia pastor só oito meses Deus me deu você é transformado de fora pra dentro e o mundo começa a ver cristo em você e os conceitos de deus vão entrando em você e a sua vida vai se transformando e a glória de deus vai manifestando o homem que deus quer que você seja a mulher que deus quer que você seja esse evangelho tem este evangelho tem este poder ele transforma vidas ele muda a realidade quantas vidas foram mudadas aqui essa manhã podem declarar que depois de jesus eu sou um antes eu era terrível acabado meu destino era o inferno mas deus muda histórias muda a realidade para aquele que nele crê fique de pé querido é esse amor que eu queria empregar para você essa manhã esse amor que transforma que muda o homem que muda a mulher que faz maravilhas que muda histórias fecha os teus olhos move a sua cabeça eu quero convidar você se há alguém aqui essa manhã que como eu testifiquei dessa mulher e de todas as histórias que eu aqui citei mas você quer ter a sua vida transformada pelo amor de jesus você quer ter comunhão com o pai e ver a sua vida mudada restaurada entregar a sua vida jesus e mudar a sua história se há alguém que deseja cristo aqui essa manhã eu quero convidar você a vir aqui ao altar do senhor eu quero pôr as minhas mãos sobre você como meu pai um dia pôs sobre aquela mulher e declarar que o senhor jesus pode mudar a tua história hoje se você está aqui está sentindo isso no teu coração e quer mudar a tua vida eu convido você a vir ao altar do senhor sai do seu lugar e venha até aqui para que eu ore por você e deus mude a sua história glória a deus se há mais alguém aqui que deseja essa oração a imposição das mãos o senhor espera por você querido se você deseja receber a sua oração e ter a vida transformada esse é o momento essa é a hora pai nós cremos no poder da oração nós cremos senhor jesus que o senhor fala ainda hoje que o senhor muda a realidade do mundo que o senhor muda histórias que o senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos que você lança fora senhor todo o mal toda a malignidade que impede senhor a pessoa de prosseguir de crescer de ser edificado Deus nós declaramos senhor jesus cristo que o amor do senhor é derramado sobre a vida do teu filho nesta hora pai e começa a transformar a realidade a vida a história mudar a situação porque tu podes senhor irás fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos senhor essa pessoa que nos ouve senhor essa pessoa que está nos vendo agora e que precisa de uma transformação o teu amor pode é capaz e fará senhor em nome de jesus alcança agora este lar este homem essa mulher senhor que precisa da vida transformada de viver uma nova realidade pai tu és o deus que transforma tu és o deus que faz nova todas as coisas tu és o deus que renova tu és o deus que levanta o homem do monturo aquilo que o médico declarou o senhor como morte o senhor devolve a vida agora em nome de jesus aquilo que a enfermidade determinou pai nós colocamos por terra agora em nome de jesus seja curado seja restaurado seja liberto para a glória do nome do senhor jesus refaça a aliança que um dia foi quebrada deus muda e transforma para a glória do teu santo nome pois eu creio no evangelho da cruz eu creio na mensagem da cruz e até morrer eu irei proclamar senhor transforma as vidas aqui essa manhã nós pedimos nós clamamos e cremos no santo nome de jesus diga amém e amém em o santo nome de jesus vai em paz meu filho em nome de jesus receba da parte de dê